Os protestos que ocorreram na Assembleia do Paraná demonstram que é preciso aprovar urgentemente a proposta de minha autoria, que já foi aprovada no Senado e está na Câmara dos Deputados desde o ano de 2001. Essa proposta institui concurso público para preenchimento dos cargos de conselheiros dos tribunais de contas em todo o país. É preciso fazer com que os tribunais sejam aparelhados tecnicamente. São órgãos eminentemente técnicos que podem ser contribuição essencial no combate à corrupção na administração pública do país. Eles não podem ser transformados em comitês eleitorais ocupados por políticos em final de carreira. O povo brasileiro paga cerca de 7 bilhões de reais por ano para manutenção desses tribunais e eles precisam cumprir o seu papel.